Fala, fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, não se esqueçam já de se inscrever no canal. Amanda acabou de ganhar, acabou de ganhar a prova bate-volta, cara. E agora tá tranquilazinha pra poder, né, arrasar agora o coração da galera que tava dentro da casa todo indeciso. Gente, eu tô aqui resolvendo uma parada, sabe o que aconteceu, meu? Hackearam minha conta do YouTube. Essa conta mesmo que você tá assistindo esse vídeo, você vê, cara, como é que as pessoas são, cara. Tentaram hackear de tudo quanto é jeito. Tô protegendo agora. Pronto, protegido. Se liga nessa, gente. Tá liberada a comemoração! Ah! 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 Cadê a dancinha? Cadê a dancinha? Cadê a dancinha? Ah! 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 Ué, foi abraçar o Fred Nicássio? Agora eu não entendi nada, meu nobre. Agora eu não entendi nada. Foi abraçar o Nicássio? Logo ele que tava falando mal de você, rapaz? Você nem sabe de nada, inocente. Mas tudo bem, né, cara? Eu acho que quem sai é o Cesar Black, velho. Já tá formado o paredão. Vamos ver os 30 segundos, né, de cada um agora. Vai ter aqueles 30 segundos, ou de cada um opina sobre. Estarei disponibilizando agora, nesse exato momento, uma enquete pra gente já mandar a braba, né? Mandar a braba pra saber quem vai sair ou quem vai ficar, na opinião de vocês. Lembrando que a última enquete a gente gatilhou certo. Então, enfim, né? Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, já vai pra comunidade votar em quem você estará votando pra sair da casa. Tamo junto e é nóis! Tchau!